Qual é o melhor caminho entre planejamento e realização? Desde 1956, a Volkswagen Serviços Financeiros está na vida do consumidor brasileiro, desempenhando um papel fundamental na organização Volkswagen e em toda a cadeia comercial da marca. São mais de 50 anos de tradição, confiabilidade e excelência nos serviços oferecidos a clientes e parceiros do Grupo Volkswagen. A Volkswagen Serviços Financeiros é formada por três empresas, todas com o mesmo objetivo, ser a primeira opção em serviços financeiros das concessionárias Volkswagen. Banco Volkswagen, uma das maiores instituições financeiras do país, oferece um leque de produtos e serviços fundamentais para o desenvolvimento do setor automotivo e do Grupo Volkswagen. O consórcio nacional Volkswagen é uma das maiores administradoras de consórcio do país. Em mais de 30 anos, já entregou mais de meio milhão de veículos da marca e é líder entre as empresas ligadas a montadoras. Volkswagen Corretora de Seguros, a empresa que complementa a estratégia do Grupo, com produtos diferenciados, que são referência no mercado automobilístico. Três empresas, uma única marca, um único objetivo. Oferecer serviços competitivos e rentáveis, impulsionando os negócios da Volkswagen, dos clientes, concessionários e acionistas. Transcrição e dos clientes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho